Então, agora nós vamos começar as previsões da semana com o baralho espanhol para todos os signos. Ok? Então, vamos lá. Teremos todos nós uma abertura de rei de terra, prosperidade, fluidez, novas possibilidades. Com a entrada do sol no signo de aquário, as nossas ideias, elas ficam mais fluídas. Ok? Então, para começar com os aquarianos, temos uma carta que é o cinco de ar. Ou seja, é o seu momento de se organizar, não ficar pensando no passado e dar um passo à frente. Peixes, nove de terra. Uma carta de prosperidade, criatividade e, principalmente, acreditar nos seus projetos. Para os arianos, olha que bacana! É a carta... É o Coringa. O Coringa, ele traz o quê? Essa é uma semana para os arianos onde o que vocês quiserem efetivamente fazer e achavam impossível, pode acontecer. Então, enfrente seus medos, bote dos seus ideais no papel e concretize-os. Para os taurinos, o dois de água. Uma semana de muita amorosidade, de encontros, de receptividade, de novas oportunidades, principalmente no setor afetivo. Para os geminianos, um três de terra. Projetos, concretizações e aquilo que estava idealizado pode, muito bem, começar a acontecer. Para os cancerianos, nós temos o quatro de água. Às vezes, é melhor deixar o mimimi e começar a respirar fundo, enfrentar as situações, digerir mais rápido e resolver. No Embarriga, essa semana, fica a dica. Para os leoninos, nós temos o nove de água, uma semana de celebrações, de comemorações. Isso significa o quê? Adeus, dieta. Significa também que você pode exagerar, tanto na compulsividade alimentar, quanto na compulsividade em todos os outros setores. Preste atenção. Aos virginianos, nós temos o sete de fogo, que é uma carta exclusiva para um aprendizado de não se defenda daquilo que lhe faz bem. Bem específico. Para os librianos, nós temos o dois de ar, ou seja, dentro das suas opções, quais são as melhores escolhas? São aquelas que vêm imediatamente do coração, aonde você não precisa pensar. Aos scorpionianos, nós temos a carta do sete de água. O sete de água fala dos sete pecados capitais, fala dos sete prazeres, fala dos sete maravilhas. Fala também que nós temos muitos objetivos. E dentro dessa semana, foque em um. Não se distraia. Para os sagitarianos, quatro de fogo, semana de construção, realização, principalmente no setor profissional. Há novos negócios. Ou seja, acredite. Vêm coisas muito boas pela frente. E os nossos capricornianos, nós temos o página de ar. Cuidado! Esta pode ser uma semana de muitas discussões, e estas discussões não te levam a nada. Ou seja, ouça mais, fale menos, observe mais, concretize aquilo que o teu coração efetivamente pede. Mas cuidado, não seja frio com as pessoas que você ama. E este foi o Horóscopo da Semana, comigo, Débora Jazini, aqui nos estúdios da TV Pax. Uma excelente semana. Bonitinho, né, Brudgema? Acho que vou até fotografar.